Despedido meus parentes pela inclinação de andar Corrimando e passei gosto, tenho causa pra contar Na minha besta turdia, viajei três dias sem parar Na beira do Rio Panema, eu parei pra descansar Precisei chamar o parceiro pra Barça me atravessar Quando atravessou o Ipanema, eu peguei a imaginar Na fazenda Oscar Junqueira, como o peão foi me ajustar Na sua grande invernada, lidando com uma rua Eu cheguei apareado com dois cachorros policiais Lançando o mestiz soaresco somente para mansar Seu Oscar tinha duas primas, delicada noia Eu cobissei a mais nova e peguei mãe namorar Pra gente de alta escala, ela foi me apresentar Este moço é direito pra tudo que precisar E das que papai não queira com este moço e de casal E eu e o meu futuro sogro, as tentemos de viajar Fomos buscar uma boiada no sertão de Goiabá Ganhando tritão por dia, só por eu ser bom pra naçar Meu naço de doze braça, preço e fim, mandei trançar Foi o que tirou a bofa do Goiabá no Araçal O cartilho terminou, companheiro, vamos deixar com a loucada O que tirou a bofa do Goiabá no Araçal